Estamos todos, misturados, quando vêm, vamos voltar E diga quem é você, vamos partilhar E aí vai de novo, vem chegando, sabendo como chegar Vem da terra, volta o mundo, fica no chão devagar Estamos todos, misturados, quando vêm, vamos voltar E diga quem é você, vamos partilhar E diga quem é você, vamos partilhar E diga quem é você, vamos partilhar